Com o objetivo de mostrar os projetos que serão desenvolvidos na Unidade Prisional Feminina de Rio Branco, o IAPEN realizou na tarde desta quinta-feira uma visita guiada pela diretora da unidade, nos locais em que serão realizados as atividades pelas detentas, além de outros que já são desenvolvidos. A visita também contou com a presença de autoridades locais. Nós já vamos para o quinto projeto, tivemos o primeiro ano passado, que é o da oficina de costura, e agora mais quatro projetos, salão e escola, para que possa atender 100% das presas, o entrelinhas, que é o material para que elas façam artesanato, aquelas que não têm condições, a televisita, que é para poder diminuir a distância entre filhos e mães, aqui dessa unidade, e o primeiro entrega, que é aquela possibilidade de estar dando o primeiro material para que elas possam entrar para as células de forma adequada. Esses projetos vão beneficiar quase 200 detentas. No atual momento, eles estão em fase de execução. A previsão é daqui a um mês, eles possam estar sendo desenvolvidos com foco na ressocialização. Uma das autoridades que participou da visita foi a coronel da Polícia Militar do Acre, Marta Renata, que mostrou o quanto esses projetos podem mudar a vida dessas mulheres. Dá oportunidade de ressocialização, de aprendizado, de capacitação, de modo que quando essas mulheres sejam colocadas em liberdade, elas tenham sim uma profissão, tenham um treinamento e possam voltar para a sociedade com dignidade. O Salão Escola tem como objetivo atender todas as detentas da unidade. Já o Entre Linhas é uma forma de fomentar o artesanato. E também são disponibilizadas oficinas de costura. Quando as empresas possuem uma maior demanda de produção nessa área, elas acabam solicitando à unidade essa ajuda. Assim, as detentas conseguem aprender mais sobre esse trabalho e ter a diminuição na pena. Dá três dias trabalhados em qualquer área, é um dia remido. Outro local que chamou atenção no presídio feminino foi a biblioteca, que estava abandonada e foi revitalizado no dia 27 de maio desse ano. Foram utilizados apenas materiais reciclados e as estantes para os livros foram produzidas no polo moveleiro, pelos detentos que trabalham no local. Com isso, a sala que antes era simples, passou a ser mais confortável e convidativa. Esse e outros projetos irão ajudar na ressocialização e no bem-estar das detentas. Da nossa parte, cabe incentivar essas ações que já vêm sendo desenvolvidas pelo IAPEN e que trazer outras entidades e outros órgãos para que possam junto estar conosco, também de alguma forma contribuindo com esse trabalho.